E aí rapaziada, aqui é MC Thiaguinho e eu também tô fechadão com o Edson Funk Olha só novinha, escuta que eu vou de rir Tá dançando no talento, o baile para pra te ver Rebolando, empinando, você tá de enlouquecer Quem mandou chupar a balinha do VG? Quem mandou chupar a balinha do VG? Ela desce e empina, fica maluca, ela sobe e desce, quer se mover Quem mandou chupar a balinha do VG? Ela desce e empina, fica maluca, ela sobe e desce, quer se mover Quem mandou chupar a balinha do VG? Olha só novinha, escuta que eu vou de rir Tá dançando no talento, o baile para pra te ver Rebolando, empinando, você tá de enlouquecer Quem mandou chupar a balinha do VG? Quem mandou chupar a balinha do VG? Ela desce e empina, fica maluca, ela sobe e desce, quer se mover Quem mandou chupar a balinha do VG? Ela desce e empina, fica maluca, ela sobe e desce, quer se mover Quem mandou chupar a balinha do VG? Ela desce e empina, fica maluca, ela sobe e desce, quer se mover Quem mandou chupar a balinha do VG? Quem mandou chupar a balinha do VG? VG, 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 VG...